nossas plataformas digitais, queremos todos desejar boas-vindas e sabemos que a chuva também aqui ultimamente está sendo o pão de cada dia. Mas eu, antes de devolver a palavra ao nosso companheiro José, que vai ter a responsabilidade de conduzir todo o diálogo com os presentes e aqueles que vamos acompanhando virtual, queria convidar o nosso companheiro Inocêncio. Para fazer uma leitura de uma declaração que é a posição do observador da imprensa, uma espécie de um cardápio inicial naquilo que poderá ser a discussão que vamos ter aqui à volta desse diálogo que vamos manter aqui nesse momento. Companheiro Inocêncio, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas, conforme o meu nome é Inocêncio, e vou então fazer aqui a leitura da declaração do observador de imprensa. Uma parábola chinesa do século XIV, da autoria de Liu Xin, descreve muito bem o entendimento negligenciado do poder político. No estado feudal de Xu, um velho sobrevivia, mantendo macacos ao seu serviço. O povo de Xu o chamava de Jun Gong, mestre dos macacos. Todas as manhãs, o velho reunia os macacos no seu quarto e dava ordem ao mais velho para lhe tirar os outros até as montanhas para colher frutos de arbustos e águas. A regra era que cada macaco tinha a lidar um décimo de sua filheta ao velho. Aqueles que não conseguissem fazê-lo seriam chicoteados em piedosamento. Todos os macacos sofriam amargamento, mas não se atreviam a reclamar. Um dia, um do que um macaco perguntou aos outros macacos. Foi o velho que plantou todas as árvores de frutos e arbustos? Os outros disseram, não, eles cresceram naturalmente. O pequeno ainda perguntou, não podemos colher os frutos sem a permissão do velho? Os outros responderam, sim, todos nós podemos. O pequeno macaco continuou, então por que devemos depender do velho? Por que todos nós devemos ser vindo? Antes que o pequeno macaco pudesse terminar a sua declaração, todos os macacos de repente se tornaram iluminados e despertos. Naquela mesma noite, vendo que o velho tinha adormecido, os macacos derrubaram todas as barricadas da paliçada, em que estavam confinados e destruíram totalmente a paliçada. Eles também levaram os frutos que o velho tinha em Sofra. Terceram todos eles consigo para a floresta e nunca mais retornaram. O velho finalmente morreu de inalcão. Julisi diz, Alguns homens no mundo governam seus povos por meio de truques e não através de princípios justos. Eles não são exatamente como os mestres macacos? Eles não estão conscientes das suas confusões mentais. Assim que seus povos se tornam iluminados, seus truques não funcionam mais. A simulação de eleições faz parte do conjunto de muitos truques aplicados para oferir o povo e manter o poder. Quando o povo compreender que as eleições são uma pedra de tempo, este povo se levantará. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Inocêncio. Agora eu devo com a palavra à companheira José. Palavra de coração. Agradeço ao nosso irmão Simão Rossi pela palavra que me conserte. Hoje, 26 de abril de 2023, no Auditório das Irmãs Paulinas. Onde o Observatório da Imprensa, coordenado pelo jornalista, professor, ativista e investigador Domingos da Cruz, Cordeva. Salve todos os presentes na sala, aos quais desejo ótimas condições de audibilidade e predisposição para o debate. Eu sou José Candier, sou afetrião da casa. Eu fui chamado a moderar este diálogo sobre autocracia eleitoral que terá como preletores o pastor Elias Isaac, à minha direita, o jurista e advogado Zola Bambi, à minha esquerda, e conectado estarão o padre Mário Zezano e o jornalista José Gama. Sem mais de longa, peço que o auditório aguça a sua grandeza de atenção para, então, poderem ouvir aquilo que são as provocações dos nossos preletores para que, na devida altura, já daremos a palavra, venham aqui esgrimir aquilo que são as suas experiências de sabedoria para, assim, então, podermos produzir um debate salutário. dou a palavra agora para quem saúdo agora também, com alegria, a palavra ao pastor Elias Isaac para, então, em 15 a 20 minutos poder esgrimir aquilo tudo que sabe em dois ou três livros a respeito dessa matéria. Tenha vontade. muito boa tarde a todos, a todas as presentes. como já foi dito, eu chamo Elias Mateus Isaac, ativista, durante algum tempo foi diretora da Fundação de Aumento Sociético em Angola e temos estado envolvidos nesta batalha cívica e política do nosso país há algum tempo. Eu quero agradecer o Unir da Cruz, todo o pessoal do Observatório por esta iniciativa. Eu quero levar os presentes para voltar para a história de Angola. Todos nós sabemos que em 1975, dia 11 de novembro, Angola foi proclamada como estado de partido único. E todos nós sabemos a proclamação desse estado de partido único que tinha como premissa ser intolerante de qualquer diferença de pensamento ou ideal político, expressava-se de uma forma totalitária, discriminatória e ideologicamente exclusivista, sustentando-se na eliminação física e sistemática de qualquer cidadão que fosse diferente, que pensasse diferente, falasse diferente e também que agisse diferente. Os nossos processos eleitorais iniciados em 1992 na verdade estão adissersados nesta premissa política ou ideológica, com todas as suas expressões e manifestações políticas, sociais, econômicas e culturais. Angola nunca teve uma transição e transformação política de gobernação de partido único ou partido-estado para uma democracia plural, inclusiva de toda a cidadania. Angola como estado continua de forma perversa, segue propriedade exclusiva dos partidos políticos, em particular de partido único ou partido-estado que já perdura há quase 50 anos. E nós entendemos que mesmo a própria sociedade civil no caso de umas eleições e mesmo a sociedade civil foram eleitos mas tinham que ser necessitados na lista de partidos políticos. Então, o nosso espaço político é propriedade de partidos políticos, não é propriedade para a cidadania. Então, o espaço político anguano é um monopólio exclusivo dos partidos políticos e, na verdade, a despartidização do Estado é muito mais do que uma simples reforma cosmética de gobernação. E quando se fala da despartidização do Estado aponta-se mais ou menos para o partido no poder. Mas, na verdade, isto vai além do Partido do Poder, extremamente, com a vida da nação em que todos os partidos, tanto no poder como na oposição, têm que entender. O Estado Angolano não se transformou nem noiu. Ter eleições constantemente parece que já vão lá cinco ou seis eleições e ter um Parlamento com a representação de vários partidos não faz o nosso Estado uma democracia. Os alicerces ideológicos do Partido Único e do Partido Estado estão bem presentes em todas as instituições do Estado ao lado, incluindo o próprio setor privado. A nossa vivência política, social, econômica e mesmo cultural continua enxauada na demência do obscurantismo totalitário, da intolerância, da exclusão, do medo, da reflexão e da eliminação do diferente. Quem é diferente, quem pensa diferente, quem fala diferente, mesmo no presente contexto, torna-se inimigo do Estado. E eu não quero dizer inimigo do Estado, mas inimigo da governação. Porque estamos todos nós. Torna-se inimigo dos interesses do Partido e do Governo. Que é uma governação que se classifica autocrática e todo o indivíduo que é diferente é descartável da nossa sociedade. Então, quando se fala de uma democracia, nós entendemos que é um perigo ser diferente, pensar diferente, falar diferente no nosso contexto. E eu quero deixar aqui um desafio que Angola é um caso distúrgente, muito interessante, porque eu entendo que Angola é governada por um sistema de apartheid moderno, um apartheid negro. Existia o apartheid branco na Natura Sul, mas nós vivemos em Angola um apartheid negro e é preciso fazer um estudo por isso. Constitucionalmente, Angola devia ser uma sociedade pluralista. E eu quero utilizar essa palavra pluralista em vez democrática, porque, para mim, o pluralismo vai muito além da democracia. mas a verdade é um espaço que ainda é monopólio de ideologia e práticas herdadas do totalitarismo do Partido Único, que é a exclusão, que é a intolerância e é o controle da sociedade. E é esta ideologia que se herdou do Partido Único, que luta a todo custo pela sua sobrevivência. Camusulando-se em democracia, com eleições periódicas, acomodação de partidos da oposição que são corrompidos e imobilizados pelos benefícios que recebem. Nós já vamos entender que a autocracia eleitoral tem extremamente acomodar partidos da oposição, dar os benefícios de benesses, sinto-se bem e acabou. Ficam completamente imobilizados com discursos que não vai além de discursos, só são discursos. Então, houve uma transparência ideológica muito perigosa do Partido Único para a suposta democracia e Angola vive esta situação em que as instituições territorais são o controle, o monopólio e é manipulado por aqueles que controlam o poder político, que controlam as instituições. O que temos em Angola está muito distante de ser uma democracia e mais próximo de um sistema totalitário ou autocrático. E esse sistema autocrático está a ganhar legitimidade nas eleições. no controle, no monopólio e na manipulação das eleições. Existem vestígios e manifestações bem claras desta herança, deste legado, do sistema totalitário que a nossa história viveu. Por exemplo, vive-se um esvaziamento constitucional dos princípios e valores de um Estado democrático com o direito. O fato está vivendo uma negação, violação constante, repressão violenta, sistemática dos direitos fundamentais do cidadão. Existe uma falta de empatia e responsabilidade pela degradação da miséria das condições de vida da maioria dos cidadãos. Existe um controle e uma autorização e manipulação dos processos eleitorais de suas instituições, nesse caso, o Centro Nacional Eleitoral. Nós vivemos uma situação onde existe a divinização idólatra e maligna do princípio da maioria, do princípio da maioria da nossa maior desgraça política para o nosso país. Existe uma degeneração sistemática no sistema de inovação que é uma coisa propositada no sistema de inovação de ensino está degenerado do sistema de saúde a questão da ciência e tecnologia estão completamente postos de lado o país não se desenvolve existe uma degenerada metafose do partido único e o Estado que nós vivemos até hoje a falta de independência e imparcialidade dos tribunais a corrupção em todo sistema de governação onde os próprios órgãos de justiça não escapam é isso que nós estamos a prioridade dos tribunais então neste contexto a manutenção do poder a qualquer custo torna-se uma questão de vida ou morte edição de vivência já não existe edição de vivência e os fins justificam os meios na minha análise como cidadão e como ativista eu entendo que o objetivo principal das eleições em bola as eleições que têm ocorrido em bola nunca foram para o exercício da cidadania dos soberanos mas mas é uma angiológica para o controle e a manutenção do poder a democracia eleitoral é uma forma de governo onde há um detentor do poder político do estado que não pode entrar em um governante ou um partido político que se governa por si próprio para si próprio para mais de menos então as eleições têm servido é para a manutenção do poder daqueles que tenham o poder porque eles controlam absolutamente as instituições do estado os tribunais a polícia os serviços secretos o exército o estado o viento estrelados todos estão controlados por este sistema e servem a promoção de uma democracia que nunca é a democracia não é o estado de Zimbabue não é o estado de Zimbabue que é o estado de Zimbabue a boa democracia com a sua filha a que vem catariada com o Brasavio a um dia brasileiro a Zambia e o Maló e a gente também já passaram por isto felizmente os nossos irmãos do corpo democrático estão muito de novo de nós neste aspecto de democracia e da violência então nós vivemos num estado que por conveniência partidária delimita e restringe o espaço das liberdades e dos direitos com a produção de leis que volteiam à própria Constituição não estávamos a assistir nós pensávamos que em 2017 as coisas deviam piorar nenhum jornalista seria mais preso não haveria percepção não haveria nada os ativistas não estariam presos mas o que estamos a assistir é completamente diferente daquilo que nós esperávamos gerar nós vivemos num estado em que o governo o partido que governa pensa que tem e proclama que tem as ideias a única verdade a verdade absoluta está na mão daqueles que governam então Angola só pode ser uma outra coisa menos democracia segundo o filósofo Norberto Gordio ele diz que o poder na democracia o poder é do povo para não utilizar as cartelas máximas das boas americadas democracia democracia povo governo é do povo na verdade é Angola a dita democracia é o poder dos partidos políticos ou melhor do partido que governa Angola há 50 anos de eleições sempre contestadas desde 1992 que nós temos eleições sempre contestadas e na verdade todas as contestações que foram feitas nunca tiveram um parecer favorável dos tribunais nunca todos nós sabemos que a democracia se concretiza através de eleições livres justas e transparentes com o voto direito dos cidadãos que tem o direito de fiscalizar o seu voto e também com alta massa de população e não pelo controle monopólio e manipulação dos processos e todos nós sabemos que nas últimas eleições do parlamento a dita maioria fez passar leis que ainda restringiam o direito do cidadão de fiscalizar o voto as atas que deveriam ser publicadas nas mesas das assembleias do voto ainda este simples direito do soberano que foi logrado por um grupo minoritário porque eles não representam a maioria supostamente representam a maioria mas não representam a maioria do povo então existem leis que façam leis estratégias para esconder dos cidadãos a verdade a verdade dos processos eleitorais escondem dos cidadãos essa verdade e o que é que acontece aos cidadãos você e eu somos reservados nós somos soberanos somos reservados as mentiras publicadas pelas emissoras públicas pela CNN que nunca são verificadas e nunca nos dão oportunidade de fiscalizar por causa do medo e da nossa impotência como cidadãos como soberano face às instituições e forças do Estado que se manifestam a repressão e a violência o que lhe resta é simplesmente aceitar as mentiras que nos dão impostas eu quero concluir dizendo o seguinte que Angola não é e nunca será uma democracia plural com edições livres justas transparentes com alternância de libertação enquanto as raízes e os aniccessos do Partido do Estado do Partido Único para o horário do nosso país uma tarde a implantação da democracia está mais que vista não está necessariamente ligada à realização das eleições do presente contexto as eleições em Angola não produziram democracia produziram sim acomodação dos partidos políticos acomodação foram acomodados porque nem a democracia vai depender dos partidos da oposição primeiro não dependerá do partido que governa porque o partido que governa não tem cultura nem tem as raízes democráticas ideologicamente não vai depender da oposição porque através das eleições que nós já vimos desde 1992 nunca foi possível o ano passado em 2022 havia grandes esperanças mas isso não aconteceu eu quero concluir e dizer que a democracia em Angola depende do povo soberano o soberano nós cidadãos temos que reaver reaver os nossos direitos para possuir aquilo que é nosso para exigir a implantação de uma democracia em Angola não está um partido único um partido de Estado nunca vai promover a democracia a oposição através de eleições nunca vai conseguir implementar uma democracia em Angola então a nossa esperança somos nós o povo para poder mudar as coisas no país muito obrigado muito obrigado eu vou aproveitar essa última deixa para apresentar o secretário-geral do partido Bloco Democrático que também se encontra nesta sala mas trago esse fato pelo que se nos disse na parte final o pastor Elias a dizer que a democracia em Angola não depende dos partidos políticos pois eu gostaria na devida altura ouvir o secretário-geral do Bloco Democrático para lhe ouvir a respeito do caso o pastor Elias começou por agradecer a iniciativa do observatório da imprensa fez uma incursão histórica sobre Angola desde a proclamação da independência disse que Angola nunca foi uma democracia disse ainda que o Estado angolano não evoluiu o pastor Elias no seu entender Angola é até agora um apartheid negro refere que Angola é um monopólio dos partidos políticos nascidos do partido único que lutam pela sua sobrevivência e este partido único este partido que governa vem corrompendo os outros partidos cidadãos e pessoas que lhes interessam no sentido da manutenção do poder para o pastor Elias as instituições eleitorais estão controladas por quem governa ainda nas suas palavras em Angola há um controle total de todo o processo do sistema eleitoral em seu entender o partido que governa tem se servido das eleições para manter-se no poder a todo custo o pastor Elias ainda disse que em Angola estão cerceadas as liberdades dos cidadãos e concluiu dizendo que a democracia em Angola não depende nem de quem governa nem dos partidos políticos a democracia em Angola depende dos cidadãos nós o povo angolano o pastor Elias fez aqui um conjunto de provocações julgo que serão sementes que poderão apimentar o diálogo que aqui se existe sem mais de longa vou passar a palavra ao jurista e advogado Zola Bambi enquanto o jornalista José Gama e o padre Mário Zezano criam as condições lá do outro lado a favor Dr. Bambi tem a palavra muito obrigado por esta oportunidade de participar neste ato possível em que podemos expressar para dar mais um contributo aquilo que é a preocupação de todos como a todos nesta atividade é certo que a abordagem feita em pastoral foi exaustiva de forma a dar um panorama certo daquilo que vive o país e tendo em conta que estamos a falar dos mesmos pactos há muito daquilo que foi programado do nosso lado será parte do enfoque talvez com uma visão um pouco diferente o tema que nos leva aqui é sobre autocracia eleitoral e se existe critério de falarmos de autocracia é porque se supõe que estamos a discutir algo que tem a ver com a democracia se não estivéssemos a viver num país que supostamente democrático não estaríamos a criticar uma certa autocracia nos foi pintado desde 1935 a existência de uma democracia a princípio do poder popular do partido humano e posterior veio o partidarismo em 92 com todas as falhas existentes que me levou até a presente realmente nós em Angola vivemos uma pseudo-democracia até a data no meu entender não vivemos num país democrático respeito os valores da democracia na sua essência no ponto partida do ponto do controle que se tem exercido político e do afastamento daquilo que é o poder soberano do povo que deve estar acima de tudo dentro de uma democracia como diz a palavra é neste contexto que não podemos nos perder naquilo que foi alimentado depois dos confrontos militais e na evolução e na evolução e na evolução do processo em que se falou primeiro de multipartidarismo e atualmente existem certos partidos políticos da oposição usei esse termo porque nunca houve e também o pastor Eli usou esse termo transição política desde 1935 houve um regime que ficou no poder do partido do MPLA como partido único afastou todas as tendências políticas de todos aqueles que combateram pela independência instaurou um sistema próprio mais tarde criou também as balizas dos mecanismos para o que se vive atualmente em Angola tudo o quanto se fez até agora foi ditado foi programado e foi consentido pela oposição no sentido de dar tempo a que supostamente chegassem mudanças futuras mas transição política com equilíbrio e conforme nunca tivemos vamos começar porque temos uma constituição atípica imposta que não teve aquele valor como está é a voz do povo mas foi imposta e tudo o quanto tentou-se fazer naquilo que o exercício da oposição não foi por isso por isso é que temos um presidente e uma orquestra em Angola que tudo faz tudo sabe e quando comete ou falha não é sua responsabilidade esta questão da alternância que se espera está minada completamente por aquilo que foi a estrutura e a forma em que o país foi organizado podemos sonhar que estamos a ver numa ditadura numa democracia mas a realidade é de uma ditadura é de uma tirania temos que ver as nossas liberdades se são respeitadas a exemplo vamos dizer no dia no mesmo dia 14 de abril que houve certas marchas no país eu estava eu encontrava na província do IIS e desde as 8 horas da manhã havia muitas marchas a favor da paz organizadas pelo partido no poder que eram pelo partido no poder que eram protegidas escoltadas e facilitadas pelas forças de defesa e segurança e contrários digo 8 ou 9 horas da manhã contrariamente a mesma lei das reuniões e manifestações que diz que é a partir das 13 horas que determina então e sabe-se que no mesmo dia houve em certas províncias em certos lugares do país cidadão de certas organizações que não se identificam com sensibilidade no poder que foram detidos e impedidos pela polícia nacional é pra ver que estamos a ver no mesmo espaço mas que os direitos não são os mesmos que usamos são questões a considerar e que são preocupantes as instituições do Estado como está estão completamente partidarizados subscrevendo aquilo que o pastor Eli acabou de dizer e dominados controlados pelo governo do partido do poder que instaurou um dogma que nos obriga a pensar que as coisas são normais também temos que ver que aceitando tudo isso facilitou o que temos que no entender podia se ver como uma deriva autoritária falamos de uma democracia como está mas aqui obedecemos o que diz o partido e o presidente da república não o povo soberano se fosse questão de obedecer o povo soberano estaríamos a falar do respeito a constituição que é sistematicamente atropelada pelo partido do poder ou governo atualmente instaurado na medida que aquilo que se espera como interesse comum não tem sido respeitado este dogma é aquilo que serviu de elemento para estigmatizar tanto a oposição à sociedade civil e qualquer outra vozes que reivindicam uma mudança melhorias ou então um exercício melhor do poder deste modo com as instituições controladas como tal criou-se aquilo que é a técnica de matar no ovo de várias formas evitar que as coisas evoluam de forma contrária aos interesses do partido matar no ovo significa politicamente falando eliminações físicas perseguições compra das mentalidades das pessoas facilitar ou acomodar certas figuras dos partidos políticos da oposição o importante é evitar que haja transformação e mudança no país e todas as técnicas têm sido usadas desde a pressão até a corrupção e essa é uma realidade como tal e a mais preocupante é que instituições controladas apesar de que na democracia falamos da separação de poderes quais são os poderes que estão separados em Angola se se fala de uma só voz a confiança que deveríamos ter no sistema judicial o que mais preocupa é quando tocamos na possibilidade de uma possível eventual alternância quem dirige o tribunal constitucional poderia garantir esta possibilidade houve uma nomeação de quem hoje está em cima deste tribunal para impedir que outros partidos chegassem para facilitar a legitimização do que seria o resultado e por fim aceitamos e vivemos como se estivéssemos a desfrutar uma democracia todo mundo sabe o que aconteceu nas últimas eleições e que foi inédito e talvez o único país do mundo em que antes de anunciarem resultados tivemos que mobilizar todas as forças existentes no país para cobrir a cidade do ano como se estávamos na iminência de uma agressão estrangeira quero dizer é uma forma de chegar ao poder em que podíamos considerar até um autogolpe o golpe que se faz de fora para tirar quem está no poder e o golpe que faz quem está no poder para se manter para evitar que os outros cheguem que podiam chegar com legitimidade assim foi como podemos considerar que chegou o poder que está agora a exercício no país neste momento quanto a questão das eleições como está falando da autocracia onde estão as nossas garantias onde está o verdadeiro exercício livre do povo foi já aliantado essa parte sinceramente mas estamos longe de vermos os valores democráticos a serem respeitados porque nunca alcançaremos objetivos que nos levam a um voto enquanto os resultados forem já organizados preparados e que o resto seria um simples simulado para que as coisas aconteçam enquanto não mudarmos o quadro não podemos esperar mudança o tribunal constitucional está completamente estruturado coordenado para facilitar aquilo que o partido no poder tem intenção assim como a constituição mesmo da comissão nacional eleitoral eu subscrevo quando o pastor Elia falou tanto do partido no poder quanto da oposição realmente a sociedade não está representada no conselho nacional eleitoral na comissão nacional eleitoral quer dizer não podemos esperar que os partidos decidam o destino do país é necessário trabalhar com os partidos certamente mas o povo é soberano porque até o nosso parlamento talvez é o único que as pessoas chegam de forma indireita de um só voto votamos o presidente e votamos os deputados não temos a oportunidade decidir localmente o destino dos nossos países ou das nossas comunidades então temos uma constituição que não nos representa não nos representa porque todos os nossos direitos estão esvaziados completamente quando se exerce o poder em Andorra quer dizer o destino da nação está entregue a quem dirige ao seu governo prazer as empresas que participam neste exercício desta das campanhas também não temos oportunidade de criticar ou fazer qualquer coisa de forma que haja transparência então nesse contexto o que podíamos o que se verifica de forma livre falando de uma linguagem mais mais clara é uma espécie de máfia em que se organizou o critério de que vocês votam pra mim e eu depois vos nomeio logo vamos fazer aquilo que é habituado desfalcar o país esquecer o povo não há não há outro nome o importante seria que se governasse conforme a vontade do povo e eu que não está acontecendo agora as últimas eleições foi o exemplo completo de uma autocracia bem instaurada não uma questão de queremos avaliar buscar elementos para justificar o que se diz há instituições certas existem em funcionamento certo mas o seu exercício vai conforme a carta mágica deixa a desejar então o que está aqui em causa é o seguinte a mudança de governo como está é o que se pôde entender é o que se mostrou nas instituições internacionais que vieram cavalilhar os resultados das eleições mas no fundo nada mudou porque continua o mesmo partido e com a figura que esse partido escolheu o povo não escolheu o presidente do povo e os votos que são levados a cabo é a partir do partido é uma armadilha que foi nos impostos diz que foi assim entrega ou instalar a construção que nós estamos aqui a viver em Angola é nesse sentido que tudo não passa de um simulado eleitoral e com um simulado eleitoral é impossível que haja aquilo que esperamos usar a palavra de que o povo soberano ou que as instituições do Estado sejam soberanas e que exercem a favor do povo nos últimos tempos observamos uma crise eleitoral uma crise institucional sabe essa crise institucional e num dos órgãos que deve criar certa preocupação sobretudo no poder judicial e essa crise institucional não foi superada mas por que e atualmente estamos a ver ainda situações relacionadas que não foram também superadas e continuam a não ser relevadas há tanta coisa a haver no país para que possamos nos desfazer dessa desse quadro em que fomos obrigados a viver mas que mas que temos de certo modo relativizado ou temporizado enquanto que não devia ser assim concretamente a questão da autocracia eleitoral nos leva a uma vida de dependência a vivermos como estrangeiros no nosso próprio país estamos num estado que supostamente existem leis e temos direitos mas que esses direitos não temos acesso ou não nos usamos enquanto não são violados também temos que mendigar para os reclamar porque a a desigualdade como tal que estamos a viver não é uma fatalidade como tal é resultado de uma escolha política foi bem orquestrado e bem organizado e essa desigualdade é o caminho para a manutenção no poder e neste contexto quando se troca quando se troca de presidente ou fizemos essas eleições simuladas como as últimas que passaram chega a ser aquilo que no passado nos países da América durante as ditaduras militares diziam o mesmo perro com distinto coelho quer dizer não basta mudar o colar do cão que vai mudar o caráter do cão é necessário mesmo mudarmos o cão então estamos aqui a ser obrigados a viver no populismo desnecessário uma política de um governo chauvinista que não nos leva a resolver os verdadeiros problemas da nação a exclusão continua a pressão continua a falta de transparência e assim sendo é necessário que se faça algo com esforço de todos para que haja realmente uma democracia sempre em que todos podemos participar o que está a ser pintado em Angola estamos a viver não é uma democracia é uma pseudo-democracia estamos sobre uma tiraninha estamos sobre uma dominação de um partido e de um governo que só responde aos interesses do seu partido e esqueceu realmente a vontade popular e o destino do país está relegado às calendas gregas ao horizonte que não será alcançado muito obrigado pelo tempo muito obrigado doutor Zola Bambi então em Angola nós temos um campo e precisamos alterar não só o colar mas também o próprio campo a fim de que nós sejamos pessoas diferentes num país totalmente democrático doutor Bambi começou também por agradecer o convite feito pelo observatório da imprensa partilha também da exposição feita pelo pastor Elias fez uma impulsão histórica desde o partido único ao sistema pluripartidário íncito na constituição mas segundo ele vivemos uma pseudo democracia disse ainda que em Angola nunca houve uma transição política desde 1975 doutor Zola Bambi disse ainda que em Angola se vive numa democracia de sonho não é nós estamos numa democracia de sonho o que na verdade existe na realidade é uma ditadura e tirania para doutor Bambi as instituições dos estados são dominados estão controlados e criaram um dogma de normalidade das coisas o mal se tornou normal produzir a fraude eleitoral se transformou normal o mentir da comunicação social se transformou normal e doutor Bambi insiste dizendo que em Angola há tratamento desigual em questões iguais o partido governante segundo doutor Zola oprime os cidadãos impede o exercício das liberdades e corrompe vozes contrárias o nosso preeleitor disse que nós estamos muito longe da democracia e enquanto nós não mudarmos isto temos de tirar o cavalinho da chuva da esperança faz um apelo não podemos esperar dos partidos políticos doutor Bambi entende que em Angola há uma máfia mas máfia de desfacar o país terminou dizendo que não basta mudar o colar do cão é necessário mudar mesmo o próprio cão temos de identificar em Angola quem é o cão para podermos então mudar o cão e sermos pessoas diferentes agora eu vou dar a palavra de seguida ao padre Mário Zezano enquanto vamos pedir que o jornalista José Gama prepare as condições e para melhor visibilidade do nosso preeleitor que se encontra do outro lado eu vou pedir que nos afastemos um bocadinho do nosso espaço de conforto para então apreciarmos da melhor forma aquilo que são as palavras do nosso preeleitor do outro lado muito obrigado faça atenção muito boa tarde também volto a saudar todos os presentes aí na sala das irmãs paulinas todos que nos acompanham pelas redes sociais e do modo particular também agradeço a equipa do observatório de imprensa pelo convite na verdade falar depois de dois mais velhos que fizeram uma reflexão tão bonita profunda é um tanto quanto difícil mas apesar disso também me ajudaram a compreender certas coisas que em mim não tinham assentado e eu partiria para falar da autocracia eleitoral partiria da mística do êxodo a mística do livro do êxodo portanto permitisse que eu leia aqui a passagem do êxodo 3 7 a 8 diz assim o senhor disse eu vi eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores sim eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios agora os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que eles fazem os egípcios portanto a partir dessa passagem eu fiquei a olhar também para o nosso povo que passa por um cativeiro e me perguntei para quando o fim do cativeiro olhemos para o caso concreto da pericope que acabei de ler vemos que Moisés desceu do palácio porque ele ele viveu no palácio como filho da irmã do faraó mas quando desce do palácio ele se depara com uma sociedade degradante com uma opressão ao povo hebreu que ele depois sente aquela dor e chega até a matar um dos opressores o que o leva a fugir do Egito lá para o deserto de Sinai e olhamos que é no deserto que ele também se cruza com o próprio Deus porque Deus também ouvimos aquele a dizer desci também o próprio Deus desce e ao descer ele também sente a dor e o sofrimento do povo nessas duas descidas há algo que é curioso e até impressionante é o faraó o faraó na verdade em nenhum momento ele desceu e porque desceu ainda tinha o seu coração endurecido porque ele não sentia a dor do povo oprimido ele estava confortado porque instrumentalizou o povo para o seu próprio bem e olhando para a nossa realidade exatamente o que é que isso nos chama a atenção primeiro é que o que foi prejudicial para o próprio faraó foi o povo ter tomado consciência que realmente as coisas estavam estavam mal e eles precisavam fazer alguma coisa e assim começa o movimento revolucionário que é encabeçado pelo próprio Moisés e vemos que os opressores normalmente não gostam de uma educação libertadora não gostam de uma educação orientada para os valores e realmente isso conseguimos a partir mesmo da própria nossa história recente depois da independência nós ouvimos a partir mesmo do hino nacional da república construir no trabalho o homem novo e a gente pergunta como construir um homem novo no trabalho sem ter por uma base os valores já que o período da colonização tinha de certo modo invertido os valores e nós tínhamos perdido a dignidade de seres humanos então qual é o valor que nos moveria para o trabalho e vemos realmente que a nossa educação pós-independência não foi uma educação que tivesse como base os valores e a cidadania nós fomos na verdade educados para a militância fomos educados para o partido tanto que em nossos dias a gente vê que grande parte da população entre o partido e a pátria escolhe sempre o partido em si a cidadania escolhe sempre a militância porque é que realmente o partido que nos governa há já um bom tempo conseguiu estender-se no tecido social da própria sociedade e da população e ao ter se estendido tornou-se hegemônico a partir das redes de clientelismo e como vamos entender este clientelismo? na verdade o partido foi atraindo pessoas para o seu círculo não a partir de um serviço que beneficiasse a população e desenvolvesse a própria Angola na verdade foi atraindo a partir do clientelismo foi atraindo pessoas desonestas que ainda hoje são elas que são defensoras do status quo da sociedade porque se de uma parte as pessoas reclamam porque o status quo é um pouco deplorável e não nos dá dignidade de seres humanos vemos outras que defendem e isso levou a quê? a perda de confiança nas instituições públicas e também da outra parte levou ao charlatanismo porque a gente vê pessoas que estão a perder tudo quando reclamam os defessores do status quo os defessores desse clientelismo exacerbado vêm a chamar nomes as pessoas que já tomaram consciência de que realmente todos precisamos de ser também do palácio o palácio do obscurantismo o palácio da ignorância ou talvez o palácio do orgulho e é isso que nos levou de certo modo a autocracia e aqui vamos entender a autocracia a partir mesmo de estudos feitos por exemplo pela Friedenhausen e pelo relatório atual da ministria internacional vamos para Friedenhausen o relator de 2022 a 2023 considera Angola como um país não livre e realmente nós falamos é um país democrático porque já tivemos cinco pleitos eleitorais mas a Friedenhausen também já chama atenção que as eleições não constituem como que propriedades para definir uma certa democracia os estados autoritários como o nosso que quando tem a militação a seu favor se retira a cidadania se servem mesmo das eleições exatamente para que? para a continuidade ao seu regime ditatorial tal como já referiu o pastor Isaac e o nosso jurista realmente é o que está acontecendo porque a presença umbíqua do partido na sociedade já é clarividente aconteceu o que talvez diríamos um constitucionalismo abusivo onde há um acentuado presidencialismo de que modo? vemos que o regime político concentrou de modo excessivo os poderes constitucionais na pessoa do presidente da república e há uma clara tendência de invasão nas esferas de competência de outros poderes de soberania e por causa disso o que que aconteceu? Aconteceu a monocracia essa monocracia que é mesmo o monismo ideológico onde tudo converge e conflui numa certa elite política que realmente nos leva não ao porto seguro mas quer aqui nos mostrar que realmente existe dois tipos de angolano os indignados que depois são tratados com represálias ganham alguns rótulos são aqueles os frustrados os indignados os da UNITA como tem dito e depois há aqueles que mesmo sofrendo mas porque olha para o partido como um passaporte para a prosperidade o que é que acontece? Vão defendendo o indefensável vão sendo atraídos a partir do que? A partir de promessas de certas regalias ou benefícios e a gente pergunta onde ficou o patriotismo? O patriotismo perdeu-se no partidismo e isso atualmente é que tem levado a estas ondas de manifestações por causa de que? Aqui nós encontramos aquilo que os atuais investigadores chamam de anocracia anocracia em que sentido? Anocracia seria aqui o meio termo entre democracia e autocracia já que o partido no poder diz que é mesmo realmente é democrático nós digamos que é anocrático anocracia se vedecia quando há uma certa instabilidade e ineficiência governamental por causa de que? Por causa da corrupção por causa da ausência de separação e limitação de poderes por causa do clientelismo exacerbado e vazio de programas políticos e ainda vamos entender isso a partir de uma sociedade civil contada ou subornada para baralhar os partidos na oposição e isso que realmente tem levado a essa estabilidade política onde uma geração nova de jovens parece que ignorou aquela expressão da velha chica muito bem cantada e mortalizada por Valdemar Bastos quando diz che menino não fala política vemos que essa geração nova ignorou este conselho porque exatamente tomou consciência que a mudança não depende exatamente dos partidos na oposição tal como já referiu o pastor Isaac a mudança depende exatamente da tomada de consciência de que somos cidadãos e como cidadãos temos direitos e deveres mas quando temos um partido cuja extensão foi até aquelas instituições que deviam garantir a própria nossa segurança mas ele usa os métodos securitários exatamente para quê? para que até a polícia nacional e as forças armadas estejam para defender os interesses do partido e não os interesses da pátria então estamos mal como nação mas ainda assim não podemos cair no desespero porque é a nossa proatividade como cidadãos e como jovens que poderemos forçar e pressionar para que os que vivem no palácio também possam descer e tenham essa experiência de um povo sofredor e um povo que realmente não luta por igualdade mas luta só para ter o básico a mesa para ter habitação condigna para ter pelo menos uma sociedade em que todos se beneficiam dos recursos minerais portanto dos recursos naturais porque vemos que os recursos naturais foram usados para quê? Primeiro o diamante e o petróleo foram usados durante 27 anos para destruir o povo o país na guerra e atualmente tem servido para quê? Para criar elites políticas oligarquias ou zonas de conforto de certas pessoas que são atraídas de que modo? Tem de fazer vistoria a quem pensa mal do regime a quem fala mal do presidente então estes são cooptados são subornados e depois nos esquecemos que realmente o desenvolvimento não se faz para a minoria o desenvolvimento não é o que temos ouvido que não temos tantas estruturas construíram um novo hospital construíram não sei o quê o desenvolvimento na visão de muitos cientistas sociais realmente é quando o filho de um carpinteiro o filho de um caponês ele sonha ser governador estudando consegue mas o que que acontece hoje a certa a certos graus a certas nomeações e promoções depende do que do nepotismo assento na corrupção depende do amiguismo então toda uma rede de interesses que nos levam a dizer que realmente é essa autocracia eleitoral que ainda tem dado continuidade ainda contra a vontade do povo de um regime que precisava se revezar porque alguém diria não mas houve democracia e o que vimos é que o povo votou a favor e aqui até eu me lembro das palavras de Miyakoto ele quem disse que o problema de África e aqui diria o problema de Angola não são dos que votam o problema está em quem conta o voto por isso nós vimos nas últimas eleições a insatisfação popular mas ainda assim ganhamos ganhamos e a pergunta então quem vos votou é prontos terminando diria que não precisamos de experimentar a décima praga de Faraó porque Faraó só conseguiu sentir a dor do povo hebreu quando na décima praga o seu filho perdeu a vida e eu digo que nós não temos necessidade dessa décima praga porque temos ainda tempo de arrepiar o caminho e nos direcionarmos a uma Angola que seja para todos onde ninguém seja discriminado por causa da bandeira do seu partido onde ninguém seja discriminado por causa de fazer o uso devido da sua liberdade de expressão liberdade de consciência e outras liberdades fundamentais que a gente vai vendo que a cada dia e a cada ano vão sendo proteladas ou esmagadas em favor de um certo grupo que tem pouco a dar muito obrigado muito obrigado muito obrigado seu padre Mário Zezano pela exposição repleta de simbolismo bíblico o padre também começou a agradecer o convite e fez uma leitura a uma passagem bíblica que lhe inspirou a falar do cativeiro e perguntou quando é que o povo angolano vai ser do cativeiro o padre Mário Zezano fala fala das ditaduras como sendo elementos que não promovem uma educação de qualidade padre Mário Zezano falou de muitas coisas penso que elas já foram retidas e provavelmente poderão ser também objeto de questionamento para não me alojar mais vou dar a palavra ao jornalista José Gama que penso que já tem as pessoas unidas então dou-lhe a palavra para que diga aquilo que é fruto da sua experiência jornalística tenha abonado o seu microfone se faz favor ligar o microfone ok consegue me ouvir né tá domingo tá estava agradecer e também a saudar a todos que nos ouvem a todos os participantes muitos deles também já não vi há algum tempo e este debate de hoje está a ser uma oportunidade para também reencontrar algumas pessoas portanto esse debate de hoje requer fazer uma análise sobre Angola o tipo de sistema que Angola observa e a ligação de autocracia com as eleições existem dois tipos de governo tipo de governação no mundo que são a democracia nesse caso temos um exemplo concreto que é a suíça e existe o autoritarismo tem-se dito que o autoritarismo não é necessariamente o inverso da democracia a diferença entre os dois está nas liberdades e nas igualdades dos cidadãos por exemplo a Coreia do Norte é um exemplo vivo de autocracia temos a suíça que é um exemplo um bom exemplo de democracia portanto como existem esses dois sistemas democracia e autoritarismo a questão que se coloca é onde é que se figura Angola Angola é diferente da Coreia do Norte mas muitos estudiosos trazem um outro elemento dentro do autoritarismo para descrever regimes da América Latina e também alguns daqui de África a isto eles chamam de autoritarismo competitivo ele não é um autoritarismo puro mas também não é um puro como a Coreia do Norte mas ele é competitivo porque permite a realização de eleições ele permite a realização de eleições mas ele por sua vez controla as eleições manipula as eleições manipula as instituições e procura fragilizar o estado de direito e democrático ele realiza as eleições sempre a seu favor permite no sistema competitivo autoritarismo competitivo permite a participação de partidos políticos mas procura sempre também controlar estes partidos estes partidos permite direitos à manifestação mas também procura condicionar e limitar estes direitos portanto Angola ela oferece e observa tenha características de um regime de autoritarismo competitivo e uma das características essenciais destes regimes como dizíamos é a relação que tem com a oposição ele permite que elas funcionem mas procura fragilizar e instrumentalizar todos os partidos da oposição os regimes também competitivos têm uma característica que é a corrupção a corrupção funciona muito nos regimes competitivos por exemplo já nos regimes nos regimes autoritários puros como a Coreia do Norte dificilmente vamos ver a existência de corrupção e nesses regimes o controle comparando por exemplo com a democracia a democracia o poder assenta na vontade do povo na vontade do soberano mas nos regimes autoritários o poder assenta num grupo de pessoas e na vontade também desse grupo de pessoas por exemplo um exemplo concreto de Angola temos uma constituição que ela não permite que se faça por exemplo como é que se diz em português não é referendo não permite que se faça referendo porque referendo exprime uma vontade das pessoas e na constituição angolana não tem isto é também um dos elementos que se encontra muito nos regimes autoritários e os regimes autoritários sobretudo os competitivos eles têm quatro têm aqui cerca de quatro campos onde eles atuam e que servem também para sua manutenção de poder o primeiro campo é o campo eleitoral como dizia ele procura controlar as eleições realiza ela mas elas não são competitivas por exemplo vamos dar um exemplo concreto de Angola nas últimas eleições quatro meses antes da sua realização o governo alterou as leis impedindo a contagem das atas semanas antes aprovou um despacho um despacho através da CNE em que para sala de escrutínio onde é feita a contagem das atas apenas tem acesso o presidente da CNE um coordenador indicado por ele e um grupo de pessoas restritas e neste grupo e depois esta sala apenas tem acesso tiveram acesso no caso de Angola elementos dos serviços de inteligência e da casa militar que trabalharam no processo de digitalização das atas com isso o sistema o regime conseguiu controlar as eleições os partidos da oposição não tiveram acesso a esta sala onde se digitalizou os processos portanto é daqui que é por esta via que o regime controlou os resultados eleitorais também o regime controla a maioria na CNE a CNE tem uma composição que é equivalente ou proporcional à representação do partido no poder no parlamento portanto quando há irregularidades há insatisfação na CNE aquilo vai para a votação e a plenária como tem comissários controlados pelo partido no poder a sua vontade acaba sempre por vencer portanto e outra coisa também que o regime faz para controlar as eleições é nessas últimas é aprovou em concurso um concurso em violação à lei escolhendo uma empresa Indra em que ela participa sozinha e ganha as eleições num processo totalmente não transparente estávamos aqui a falar do campo eleitoral que é um instrumento de manutenção de poder dos regimes autoritários o outro campo é o parlamento no nosso caso o regime no nosso caso que é de regime de autoritarismo competitivo o que acontece em muitos países é que o legislativo é debilitado o poder um grupo restrito procura controlar no caso de Angola o presidente controla o parlamento quando que a própria constituição consagra separação de poderes o partido do presidente por via do tribunal constitucional aprovou um acórdão em que impede o parlamento de fiscalizar as ações do governo e as ações também do próprio presidente há um professor Vital Moreira da Universidade de Coimbra que ele diz que o regime angolano é hiper presidencialismo e ele dá um exemplo ele diz que o parlamento no caso do parlamento angolano embora alegam que é semelhante da África do Sul mas o parlamento angolano não pode dissolver o presidente destituir o presidente mas o presidente pode destituir o parlamento de forma indireta porque basta ele pedir a sua renúncia provoca automaticamente eleições antecipadas e com eleições antecipadas o parlamento é dissolvido com isso o presidente pode chantagear o parlamento portanto isto é também uma característica e um outro campo de ação dos líderes nos regimes autoritários que é de controlar o parlamento também em épocas eleitorais o parlamento angolano não aceita rejeita evidentemente a criação de comissões ou de uma comissão parlamentar para apurar denúncias de irregularidades que acontecem no processo eleitoral o terceiro campo de luta ou de manutenção de poder nos regimes autoritários é o poder judicial vamos dar um exemplo concreto no campo de Angola e o que acontece em muitos países é que esses regimes controlam os tribunais no caso de Angola se nós olharmos para o tribunal constitucional que é o órgão que valida as eleições ele tem na sua maioria juízes que são indicados pelo presidente e pelo partido do presidente e pela bancada parlamentar também controlada do partido do presidente com isso quando nós tivemos as eleições de 2022 houve o parlamento o melhor o tribunal constitucional é que tinha a competência de validar as eleições e validou mesmo não tendo não tendo acesso às atas eleitorais rejeitou as reclamações dos partidos da oposição que desafiavam a verificar e fazer uma recontagem dos resultados expostos na ata eleitoral por via também neste mecanismo dos tribunais necessariamente do tribunal constitucional o presidente da república ou o seu partido consegue determinar as regras de jogo consegue determinar quais são os partidos que podem concorrer ou que podem concorrer porque é o tribunal constitucional que valida e no caso de Angola o tribunal constitucional é dirigido por uma senhora que é membro suspensa do membro suspensa do brio político do MPLA portanto alguém que tem uma cultura de obediência política ao presidente alguém que veio do governo portanto temos aqui um tribunal constitucional que também serve para manutenção do poder serve para validar as eleições o quarto campo que há nos regimes totalitários é a comunicação social quando vamos para as eleições estas têm um comportamento e promovem um quadro não competitivo em violação à constituição o governo ou o partido do presidente ou melhor o presidente é que nomeia os diretores das rádios das tvs estatais e com isso estes órgãos no exercício dos seus trabalhos procuram satisfazer a pessoa ou partido daquela pessoa que os indicou para estarem nestes cargos e a comunicação social quando há eleições dá um tratamento desigual e parcial a todas as forças políticas com isso o governo tem aqui a comunicação social também como um instrumento de manutenção de poder agora a pergunta que é porquê que Angola envereda para esse campo de autoritarismo é vontade própria o que é que terá influenciado nas nossas pesquisas nós identificamos aqui cerca de três pontos o primeiro é a fundação também dos partidos políticos que temos no país o MPLA a FNLA quando foram formados ou constituídos eles se desafiaram a substituir o regime português em Portugal havia uma ditadura e estes partidos se desafiaram a também substituírem aquela ditadura e formarem uma outra ditadura que era deles portanto por isso é que no MPLA os estatutos do MPLA da FNLA são os únicos que até então não defendiam a realização de democracia ou terem órgãos democráticos ou realização de eleições apenas um único partido como foi fundado mais tarde já havia já havia outros outros a lutarem que nesse caso é a Unita é que coloca como um dos items nos seus estatutos ou nos seus princípios a realização de eleições porque se fossem para disputar o poder no terreno entre os três teriam que ser desafiados a realizarem eleições quando o MPLA quando o MPLA chega ao poder procurou adotar todos os mecanismos de ditadura semelhante ao regime colonial por exemplo o regime colonial português tinha uma polícia secreta ou política que era PIDE o MPLA criou a DISA que era praticamente a imagem e a imagem total da PIDE portanto o MPLA ele nasce já com uma vocação para imprimir e copiar aquilo que aquilo que foi o regime colonial português portanto o regime colonial português a ditadura portuguesa também terá influenciado os nossos líderes os nossos partidos porque eles não conheciam uma outra realidade a segunda influência diria que são as alianças externas o MPLA que governou o país desde 75 tinha como aliados a Rússia países da Europa do Leste Cuba todos eles criaram exemplos de não democracia portanto as alianças também terão influenciado o partido no poder a endurecer na primeira fase da sua governação um sistema de ausência de democracia outro item é a cultura democrática dos líderes muitos dos nossos líderes angolanos cresceram estavam habituados com o regime colonial como já dizia que era um regime de ditadura depois muitos deles foram formados fora do país o presidente José Eduardo Santos e o presidente João Lourenço estudaram na União Soviética e portanto têm e adotaram até os dias de hoje uma mentalidade de cultura de partido único em que o poder está sempre neles e nos seus partidos portanto não conhecem outra realidade nunca conheceram outras realidades por daí que a mentalidade é de controlar tudo e isto encaminha-lhes para a criação de um sistema autocrático o terceiro ponto que diria que também terá influenciado o surgimento de autocracia em Angola foi necessariamente a influência dos países dos palopes dos países de expressão portuguesa ou partidos que eram aliados ao MPLA em 1991 o MPLA estava aí assinou um acordo com a UNITA para abertura democrática no país e ao mesmo tempo naquele mesmo ano aconteceram duas eleições importantes em África nos palopes que foi em Santo Mé e em Cabo Verde e os partidos aliados do MPLA perderam copiosamente essas eleições com percentagens abaixo de 30% e estas derrotas amedrontaram profundamente o MPLA a Frelimo e a ZANU-PF do presidente Mugabe e estes partidos o MPLA que é o partido que governava Angola que governa Angola desde aí procurou realizar realizar eleições para que no sentido em que o cenário de Cabo Verde e Santo Mé não se repetisse em Angola daí que fez as eleições de 90 e de 92 toda ela também controlada e favorável a si para se manter no poder as eleições subsequentes também foram todas elas controladas portanto são essas influências que acredito que terão influenciado o partido no poder o MPLA para enverdar para um sistema de sistema de regime autoritário competitivo vale lembrar também que muitas das vezes as circunstâncias é que também levam com que estes líderes e partidos seguem esses rumos portanto quando estamos a dizer que Angola é um sistema de regime autoritário é necessário que o regime perceba que não é um insulto nem uma forma de pejorativa de os tratar mas sim isto tem a ver com a própria ciência é o mesmo que quando vamos a um hospital ser avaliado por um médico e ele vai diagnosticar que temos estamos com as glucoses altas ou as insulinas altas e ele nos diz que isto temos diabetes portanto o quadro que Angola apresenta de controle um poder concentrado numa só pessoa num grupo restrito tem eleições mas as eleições são controladas pelo partido no poder ou por um grupo de pessoas estas características todas que aqui numeramos elas enquadram num regime de autoritarismo competitivo muito obrigado a todos jornalista José Gama que terminou mesmo dizendo que o emplano se sinta má quando se chama partido autoritário porque isto afinal não é ofensa é uma constatação ou simplesmente um diagnóstico científico que se faz fruto daquilo que é a sua própria prática jornalista José Gama disse muitas coisas mas por ser o último talvez já não vou fazer uma raciocíncia das suas palavras resultados da sua comunicação vou já dar palavra ao auditório que vai ter uma hora para exgrimir aquilo que pensa enquanto isto eu vou chamar os meus convidados preletores para se juntarem a mim e com eles podemos então ouvir aquilo que virá da do auditório começando reflexões nascidas das provocações apresentadas pelos nossos preletores eu vou pedir que antes escrevam pelo menos dizer o primeiro e o último nome para que depois então possamos ir chamando cada um pelo seu próprio nome faça a voz sim Manu 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 Ok seguida Toi Gunde Toi Gunde Gunde faça a voz mais alguém faz favor faz faz mais alguém espaço pronto então temos aqui bloco de sugestões sugestões de participação vão dizer vão repetir a dizer o nome e a pergunta talvez para quem dirige a pergunta para facilitar aqui também a organização tem cuidado muito eu penso que conseguem me ouvir se está ligado o microfone ok agora sim está melhor pois eu sou Manu Manu ativista social e vou falar sobre a temática em abordagem autocracia eleitoral que são estimuladas como instrumento para manter a vitadura e só começou em anos a trata de 1975 de uma corda de embalor até que os três movimentos criam para que o democrático seja o Estado independente saia assim então da colonização portuguesa olhamos como o ECA fez na batalha de São Rondo desde novembro de 1925 quando então tratou as forças da Defenderial que triste porque então é o único partido que então lutou para juntar os colonos em Rola vimos essa trajetória toda até a morte de Agostinho Neto em 79 depois com a subida do poder de José Eduardo de Sato em 79 que infelizmente depois no seu outro discurso diz que ele infelizmente não queria ser o presidente da Nova foi obrigado a ficar em Nova e a dirigir o partido do emprego e dirigir a Nova porque já não se via pessoas capazes para dirigir esta república que então vão chamar de república a voltar da Nova infelizmente foi infeliz do seu discurso que triste depois desse percurso todo ficamos a viajar até então aquele que foi o massacre maior de toda a história da humanidade registrada de bola dos três movimentos populares de libertação onde então a juventude foi obrigada em vez de ter caneta foi obrigada a ter arma e a lutar contra seu irmão sangrente matar tudo e todos vimos que aconteceu em amizada quando então o MPLA patrocinava e dava arma a todos que todo indivíduo que fosse da primo a bom ou seja todo indivíduo que fosse fatado o mundo poderia ser considerado como que tinha que matar que infelizmente o MPLA pensou em fazer isso e triste depois em 92 então já que reeleamos muito e o que vamos fazer bom a unir então pensar na democratização criamos as eleições democráticas que o empediado mais uma vez fala que não foi eles nunca criam as eleições democráticas porque eles entenderam que as eleições ou que a democracia destrutura a sua massa confrata e pensou tá bom vamos as eleições como tá bem então se eu me não pudesse aproveitar fazer as perguntas pronto a pergunta vai para seu padre marcisano será que Deus não vê o sofrimento do seu povo que desde 1975 vive esse desabor que castigo esse povo fez para tanto sofrimento e crueldade do ponto de vista bíblico uma vez que o povo na sua maioria é cristal a pergunta também vai para o juísta ao padre mais exame também ao pastor Isaac sei que assim o nome está correto a outra pergunta vai para o juísta eu pergunto que mecanismo se pode usar para o derrupe deste estado autocrático e a outra pergunta para o homoésimo como é que nós vamos ver uma autarcia em angola eu me pergunto isso penso que já tenho umas duas perguntas mas eu termino mesmo com a frase em que mundo e diz o seguinte ou seja te bateram você chora te roubaram você exige o teu direito se o empregado nos bate nos estrutura devemos exigir o nosso direito eu sou Manu Moma muito obrigado muito obrigado Manu Moma que dirige perguntas ao pastor e ao padre e a pergunta que dirige ao padre é será que Deus não vê o sofrimento do seu povo que castigo este povo fez a mesma vai dirigida também ao pastor Isaac e a pergunta que dirige ao jurista que mecanismo para o derrube deste poder poder autocrático e quando aqui vamos viver uma autarcia é boa muito obrigado Manu Moma vou agora dirigir a palavra a a senhora Toy Gumbel ao senhor Toy Gumbel peço desculpa muito obrigado e felicito aos preleitores feliz porque já não estou aberto pela rádio como a doutora Sondra Pam e o José Gama a minha primeira questão vai ao padre como analisa essa influência externa de observadores que vêm aqui para as nossas eleições parece ser na minha apreciação parece ser instituição séria mas no fundo vai a uma falsidade toda uma outra das questões que tem baseado aqui na naquela ideia relacionada a aliança externa porque eu analiso que esta luta é venida para tirarmos não colar mais o animal da ilha porque eu analiso que o problema não é só interno também é externo a questão das alianças se eu tenho uma aliança com russos urbanos e o meu adversário tem aliança com os ingleses eu chego aos meus aliados ingleses para não ter esse problema eu preciso que me ajude quando dizem tudo bem eu vou te ajudar mas eu bato assim nas costas vou tentar mas no fundo na hora de ajudar eu estou indo mas quando vem os aliados do meu adversário o bar os russos na hora da sua aflição vem ponto grande eu penso que aqui também há uma situação do ponto de vista externo que deve constar a luta para a revolução do caminho ao nosso jurista não antes ainda ir para o nosso jurista continuando servir para o nosso expositório se não concordariam comigo se este conflito entre Ucrânia e Rússia vai fazer com que nas próximas eleições aconteça o que aconteceu nessas últimas semanas de 2022 ao nosso jurista falou desde a pressão até a corrupção como jurista nossa reserva moral aqueles que têm os grandes conhecimentos sobre o direito a nível do vosso colégio como é que estão a ver o que podem fazer para que o tribunal constitucional essa aqui a vossa área possa não cometer o mesmo erro que cometer ao nosso referendo do padre Mário Zezano não sei se estou errando falou de que a nova geração parece que ignora alguma coisa eu digo que a nova geração não ignora eu concordo plenamente com aquilo que o senhor padre disse não é para contrariar estou para ter em mente que essa juventude não ignorou nem ignora analisa o seguinte senhor padre me trazem aqui maratonas cervejas pincho a cerveja 150 e os livros que deu TV de saúde custam 10 mil quase eu penso que ali houve algo propositado para seguir a juventude não é porque a juventude ignora por si só mas houve uma instrumentalização para seguir a juventude esta é a minha apreciação eu penso que termino por aqui e felicitar todas as reflexões do jornalista José Gama e que me falasse mais um pouco da Indra aqui é para José Gama ainda sua apreciação muito obrigado muito obrigado senhor tem um senhora Milca Tavares correto boa tarde a todos meus senhores no auditório eu sou Milca Tavares jornalista e autarca a minha primeira pergunta veio para o jornalista José Gama visto que falamos acerca dos campos que têm sido todos controlados eu começo por perguntar o que que acha que ainda existe não o que que acha que ainda existe esperança em Angola eu quero que fale mais um pouquinho acerca das esperanças porque falou em termos dos campos que têm sido controlados e não têm sido todos reais então eu queria que nos dissesse se ainda existe mesmo esperança para o povo angolano visto que não existe liberdade de expressão em Angola a segunda pergunta vai para o doutor Zola quando falou em termos de matar o ovo o que acha que se deve fazer para uma melhor democracia eu gostaria que abordasse um pouquinho mais agora a outra minha pergunta que é terceira e última vai para o padre Mário Zezano creio que seja isso como é que acha que devemos fazer para que estas pessoas que estão no palácio possam deixar o palácio e viver o que é realidade visto em Angola não existe liberdade de expressão o faraó está lá em cima eu não desço para ver a necessidade do povo mal conseguimos ter liberdade de expressão mal conseguimos ter contato com o faraó porque somos todos um povo aprisionado e só vemos eles a passar eles não conseguem também ver a nossa forma as nossas necessidades o que é que tem a dizer em termos desse aspecto o que é que devemos fazer para que o faraó possa descer e ver as necessidades do seu povo obrigada o que é tudo ok muito obrigado vamos mais uma intervenção organização até a bondade talvez só uma questão do que eu vou responder a gente se a gente já se é rápido não o que é se pode mais ok faz favor boa tarde a todos eu sou aqui do congata tenho dois questões são condicionadas mesmo a todos eu queria ouvir a opinião de todos os professores todos concordaram de que embala não é um país democrático e se não é democrático não respeita o princípio da lei se não respeita a pergunta é nós os cidadãos temos o direito de respeitar essa lei essas leis e o próprio que o legislou não respeita ao José Gama e também a todos falaram dos quatro camos e a colega disse muito bem quase bem digamos que se nós temos que dar uma virada na história e da bordo a gente que ela apresentou será quase impossível porque o governo controla os quatro campos que daríamos uma resolvida por via legal controla controla não se vamos chamar com isso porque apenas vai legitimar esse governo a pergunta é há uma necessidade de uma revolta popular ok muito obrigado vou dar a palavra ao jurista Zola Bambi para responder já as perguntas não antes do jurista Zola Bambi o Manu 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 dirige essa questão ao padre Mário e ao pastor penso que já apontaram e por favor proceder às respostas às perguntas pastor dá oportunidade ao padre para então dar primazia às respostas fruto das perguntas colocadas São padre tenha bondade o vosso microfone São padre o vosso microfone ah muito bem a questão do Manu é realmente legítima olhamos para o sofrimento do povo e nos questionamos a presença de Deus na verdade aqui também é convém pensarmos no que é a liberdade e no que é a libertação no nosso caso concreto a independência foi um sinal de liberdade mas não de libertação em que sentido vamos a partir mesmo de conceitos filosóficos aqui a nível da axiologia a liberdade é um valor um valor que até precisa de certos atributos falamos de liberdade de impressa liberdade de expressão liberdade religiosa liberdade de manifestação mas isto é tudo em potência agora a libertação é a efetivação das liberdades fundamentais em Angola houve realmente a liberdade com a independência mas a libertação constituiu como que uma caminhada e essa caminhada que realmente nos leva a entender que Deus não nos abandonou por isso é que houve já a própria liberdade a própria independência é fruto da coragem da geração da resistência que se mostraram contra a opressão colonial e sentaram aí uma luta que temos o 4 de fevereiro como início da luta armada então vemos aqui que a conquista da liberdade a conquista da independência dependeu da coragem de certos homens porque podemos dizer não vamos orar orar tem uma palavra oração que quer dizer mesmo ora e age a oração nos leva a termos coragem para realmente começamos a desmantelar alguns grupos que impedem a própria nossa liberdade vejamos agora na Páscoa vemos os discípulos que estavam todos acanhados com medo dos judeus mas de repente eles ganham coragem ganham uma ousadia que começam a dizer não Jesus não morreu está vivo essa coragem de onde saiu realmente é quando os interesses do grupo são suplantados pelo interesse coletivo é que até o próprio Deus poderá agir da nossa vida Deus não começa a nos dar as suas coisas como se fosse chuva queremos mais liberdade queremos mais independência queremos mais tudo e ficamos só a rezar é necessário este confronto e vemos aí na saga do êxodo na saga do êxodo houve as despragas depois das despragas o povo teve de tomar coragem de ir e mesmo no deserto o povo sempre que se defrontasse com alguma necessidade se lembrava do que? do Egito o que atualmente cunhou a expressão de saudade da simbola do Egito então portanto para responder Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo Deus está sempre presente e sofre conosco vive conosco e até é mesmo este sofrimento que o leva a comparecer-se de nós o problema talvez é que estejamos tão focados não no essencial mas no supérfluo que não nos damos conta o que é que nós devemos fazer para partir da nossa própria ação o próprio Deus também nos ajudar porque Deus nos ajuda a partir daquilo que nós já podemos fazer é o que disse por sinal damos conta de que o padre está incontactável vamos então dar palavras enquanto o padre alô padre faça a volta já voltou pode continuar muito bem estava aqui a dizer que nós precisamos também agir para que a nossa ação e conformidade com a ação do próprio Deus nos possamos libertar dos novos cativeiros é o que Santo Agostinho até adianta dizendo aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti então a salvação de Deus também depende da própria nossa colaboração da própria nossa cooperação não sei se consegui responder a esta inquietação do Manu Mono ok Manu Mono poderá sim ok muito obrigado sou pastor eu sou uma coisa nós devemos entender que o sofrimento do povo anguano não começa em 2035 nós temos que contabilizar todo o processo da colonização como parte do sofrimento anguano na verdade houve muita insensibilidade por parte daqueles que justamente lutaram pela liberdade de não sentirem que este povo já vem de um cativeiro de 500 anos mas decidiram impor o povo impor-nos numa outra situação difícil houve muita insensibilidade por parte daqueles que dizem que se chamam os ditos libertadores houve essa insensibilidade há uma coisa muito importante que Deus Deus nunca fará aquilo que nós podemos fazer isto é algo que nós devemos entender Deus podia muito bem tirar os israelitas do cativerbo de seu padre sem Moisés mas Deus precisou de Moisés Deus precisa cada um de nós consciente dessa situação Deus nunca deixará os céus para vir libertarmos dessa situação nós temos que ganhar consciência esse é o princípio porque tudo que nós podemos fazer Deus não fará por nós nós temos que fazer Deus não está insensível ao sofrimento do povo os governantes eles estão insensíveis há essa desgraça e Deus vê e sabe o que está acontecendo o mais triste é que algumas autoridades religiosas que têm o privilégio de estarem próximos da governação perdendo toda a capacidade de falar em nome de Deus em relação ao sofrimento do povo porque muitos de nós estamos acomodados muitos de nós somos beneficiados de muitos favores e as coisas continuam porque Deus já tem aqui o seu demissário tem pastores tem padres tem bispos tem outras pessoas Deus não vai enviar os anjos Deus não vai enviar outras hostes espirituais para resolver um problema que nós podemos resolver Deus não vai fazer isto nós temos que assumir porque já está em nós a consciência divina de que nós somos semelhança a imagem de Deus de que nós somos especial perante Deus e que Deus nos incumbe essa responsabilidade nos dá este dom e esta capacidade de sentir a dor da outra pessoa então nós temos que fazer alguma coisa foi isto que aconteceu com Moisés Moisés já percebe-se do sofrimento do povo e foi nesse nesse momento em que ele já percebe o sofrimento do povo que Deus vem ele incumbe a missão Deus não vai enviar anjos nem arcanjos nem outras hostes celestiais para resolver o problema do sofrimento que nós estamos a passar é por isso que nós estamos a dizer nós como a Constituição nos diz o soberano o povo nós temos que assumir nós estamos a dizer mais dois antes de a Constituição é crente mas ele é carente a outra tem a ver com aquela questão penso que o Apóstolo Paulo falava aqui os dirigentes são representantes né os dirigentes são representantes de Deus na Terra como é que se entende essa passagem se João Lourenço na qualidade não sei eu não considero ele presidente para mim nunca foi um confederante presente para mim então ele foi muita gente João Lourenço colocou lá na cidadania popular quem lhe colocou lá se diz a Bíblia que vossos dirigentes são representantes de Deus na Terra ele é representante de Deus aqui na Terra esse dirigente que está aí esse pastor pastor pergunta-me Laura eu penso que deixa eu dizer o seguinte Hitler também foi foi o DGT ok os comandantes boas na África do Sul também falam DGT os os Ibi Amin Bocaça mas outros lutadores que nós conhecemos no seu livro e outros também foram foram presidentes e foram dirigentes aqui na Terra eu acredito que todo dirigente que está a guiar o povo é um representante de Deus quando ele faz a vontade de Deus Saul foi alguém que foi indicado por Deus mas quando ele perde o caminho quando ele perde o caminho e deixa de fazer aquilo que é a vontade de Deus ele deixa de ser representante de Deus aqui na Terra você é representante de Deus deixa de mudar o exemplo o embaixador de Angola em Portugal é representante deste país enquanto ele estiver a fazer a vontade deste país só a minha questão é sempre que você estiver a fazer a vontade de Deus você é filho de Deus você é representante você não está a fazer a vontade de Deus você não pode ser representante de Deus ok muito obrigado posso posso dar a resposta também a esta questão sim sim muito bem realmente esta questão aí colocada é uma é uma má compreensão da carta aos romanos porque podemos fazer aqui o percurso o percurso bíblico o percurso histórico bíblico e veremos que realmente os reis não representam o Deus na Terra olhemos para a presença dos profetas os profetas surgem como consciência crítica da própria monarquia e vemos que Davi Saúl Salomão foram todos eles consagrados porque Deus assim quis mas são os profetas que aparecem como consciência crítica realmente para mostrar quando o rei estivesse a governar mal e vamos para o novo testamento porque que Paulo escrevendo para os romanos fala sobre autoridade que deve ser respeitada a nível do governo na verdade aqui estamos naquela época da construção do cristianismo de base estamos a falar do cristianismo quando esteve a sair do judaísmo o cristianismo era considerado como seita judaica e portanto havia certos privilégios que o império romano concedia ao judaísmo e como concedia estes estes privilégios era para que para evitar a sublevação do povo judeu que naquela altura também estava sob o julgo imperial de Roma então quando houve esta cisão no cristianismo Paulo escreve a respeitar e obedecer a autoridade não no sentido que estamos a pensar era para obedecer em pagar impostos era obedecer em cumprir as leis para que não se retire a partir de alguns privilégios e benefícios essa consciência crítica e esta profecia que deve ser inerente a todo discípulo de Cristo não está a dizer aqui respeitar no sentido de subserviência no sentido de aceitar até a própria tirania opressiva mas é no sentido de aceitar tudo aquilo que o império pedia não deviam gozar dos privilégios deviam pagar os tributos por isso é que Jesus já disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus quero dizer vamos respeitar a autoridade para pedir imposto devemos dar mas se com estes impostos a nossa segurança social estiver questionada podemos criticar e podemos ameaçar está nesse sentido aqui a autoridade não quer dizer aceitar a tirania do rei porque Jesus que chamou Herodes de raposa a mãe chamou vaca de bazão então nunca aqui houve um casamento perfeito entre a profecia e o poder regio e não será agora então não vamos entender essa autoridade do rei ou presidente como representante de Deus na terra não está a se dizer temos de respeitar a lei para que quando também o próprio representante da autoridade pública não obedecer essa mesma lei possamos criticar agora se vivermos de privilégio é nessa altura que estaremos corrompidos e não teremos não teremos consciência livre para poder denunciar algumas maldades políticas é assim como foi construído este texto muito obrigado padre Mário muito obrigado agora vou dirigir a palavra ao doutor Zona Bárbara muito obrigado a nossa resposta neste momento muito obrigado sim muito obrigado acredito que a nossa resposta neste momento é só para o Manu 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 gostaria gostaria de dizer o seguinte porque aí perguntou-nos sobre os mecanismos para derrobo do poder autocrático o poder autocrático em si não precisa de mecanismos de derrobo porque não está protegido na nossa constituição é uma forma é uma imposição porque em nenhum momento a nossa constituição garante este poder autocrático é um comportamento é uma é um comportamento é uma atitude é uma forma de usurpação e de desvio daquilo que está garantido na norma é certo que nós não fomos unidos com a constituição que temos em Angola mas pelo menos é a carta magna que rege falando de que vivemos em um Estado democrático de direito porque para existir o Estado temos um temos um país temos um Estado e o Estado não pode existir sem as leis e é nesse contexto a expressão derrobo é o poder autocrático não é buscar transformação e então a minha resposta ao comentário vem nesse sentido primeiro pensar de forma pacífica pensar de forma pacífica para qualquer ato que possa levar a essa transformação pedimos ao padre mais ao jornalista José Gama para o olhar do microfone sim pensando de forma pacífica e recuro acreditar na mudança como está porque é um pessimismo jornalista José Gama acha agora que ele me enganou o microfone acreditar na mudança como está acreditar o pessimismo e o dogma que nos foi imposto e já se falou no princípio daquilo o menino não fala política etc foi uma forma de condicionar o pensamento do angolano e tal com isto o que devemos fazer é o exercício pleno de nossos direitos reclamar porque estão garantidos e desses direitos que nós pudemos assim criar essa transformação e de que forma como está entenda que a Constituição da República muitas vezes nos confundimos quando pensamos não essa Constituição não foi tudo de todo um instrumento que foi voltado por todos mas é a norma que rege para todos e nesse momento estamos obrigados a obedecer mas quando se fala é todos como indivíduo como instituição os partidos quem está no poder e quem se sente dono do país deve obedecer a Constituição mas o que acontece com a Constituição temos a ideia de que a Constituição é um instrumento para controlar o país não talvez até os governos não tenham essa noção a Constituição é o instrumento que o povo tem para controlar o governo por isso é que o povo é soberano nós às vezes invertemos as coisas estamos a falar da alteração da Constituição e pensamos isso depende do presidente do parlamento etc aquilo é a forma do exercício mas é o instrumento é a carta que foi para o povo controlar o governo e se fizermos o melhor uso disto podemos então alcançar aquilo que realmente se quer quando se trata dessa sua pergunta agora quanto ao que falou sobre se existe o calendário não a pergunta foi quando teremos um estado alta sim sim nessa pergunta podíamos posso dizer que não existe como tal um calendário para restituir uma situação de estado de direito existem momentos e oportunidades assim como programas que podem levar a que se crie ou se leve a cabo aquilo que é o designio ou a esperança de um povo e para tal temos os partidos na posição tem uma sociedade civil tem uma sociedade em geral sem um trabalho conjunto sem incentivarmos o que o apelo a consciência de todos não poderíamos chegar aí mas não a resposta direita para essa pergunta porque não existe um calendário para determinar que até certo momento nós poderíamos é por causa do tempo também deixe-me só se o professor fala da passividade ser pacífico como é que vamos ser vamos ser pacífico se os partidos não posição estão todos partidos você entende como é que se a gente fala da capacidade se os partidos não posição estão todos partidos primeiro porque a resposta não está na força está na inteligência e o que nós devemos encontrar a correlação para melhor resultado e é neste momento que existe até um provérbio chinês que diz se não consegues não tens força para vencer o teu inimigo usa a força do teu inimigo se não tens suficiente força para vencer o teu inimigo usa a força dele está bem ok deixamos a dizer muito rapidamente nós temos nós temos que estudar o contexto o contexto durante algum tempo quando eu esteve esteve a atingir o Opeto Sossete o o e outros sabem que eu sempre aconselhava os membros da sociedade civil a definirem suas agendas se você sabe que o inimigo é violento você não vai se colocar num espaço em que você sabe que você será vulnerável à fúria e à violência do inimigo isso não é inteligência não é inteligência há necessidade de se buscar outras formas de resistência de luta ser passivo e ser pacífico são duas coisas diferentes passivo é aquele que não faz nada só ficar ver pacífico não pacífico é ativo ele quer paz ele é pacífico mas não está contente nem conformado com a situação há um inconformismo porque Gandhi era pacífico não era pacífico três segundos então é importante pensarmos em novas estratégias e não nos colocarmos em situação de vulnerabilidade há muita gente que partiu para certas práticas que custou muito caro e não há necessidade da sociedade aguarda especialmente jovens aguarda colocarem-se nessa posição deixa eu falar sobre os observadores muito rápido o senhor que falou sobre os observadores tem com medo é importante nós entendermos que é complicado você convidar para uma disputa aos seus amigos para testemunhar ok ok hoje vai lá convidar aos seus amigos a unita convida aos seus amigos para testemunhar o ato é óbvio que cada um vai dar um parecer favorável ao amigo nunca vão dar um parecer contrário e o mais interessante aqui é que a lei eleitoral que poderia providenciar a possibilidade do soberano da sociedade civil dos cidadãos porque somos nós que votamos nos darem a possibilidade também de convidar os nossos amigos para saberem onde é que vai o nosso voto se não é verdade e nós temos acompanhado o comportamento é da restrição de atrasar o processo bom vocês sabem muito melhor do que o que é que acontece então não vamos contar nos observadores internacionais que são interesses são amizades são compromissos econômicos a comunidade internacional as embaixadas têm interesses econômicos porque chega-se um ponto em que aquele ditado em política diz não há amigos permanentes só há interesses permanentes isso é verdade a política é assim é por isso que nós estávamos a enfatizar que os cidadãos somos nós e pôr o marro nós é que temos que assumir os outros não irão assumir nós não é pensado assim como é que tem a palavra há uma pergunta dirigida a todos se concorda que o conflito entre a Ucrânia e a Grúncia vai fazer o que acontece o problema começou muito antes disso o problema começou muito antes disso poderá só criar outras outras lutas na geopolítica não é? o ocidente o oeste e o resto mas o nosso problema já começou há algum tempo eu não penso que terá uma grande grande influência da forma como somos ofendidos somos restringidos estamos a ser miseráveis cada vez mais pobres eu penso que não vai influenciar na cidade essa é a minha opinião eu penso só lhe abrindo obrigado certamente quanto a essa pergunta da possível diferença do conflito russo no panorama político social e econômico da Angola estrategicamente não mas pode ser um outro meio de aproveitamento do nosso do 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 governo para poder desviar atenções e daí devemos ter vigilante porque as decisões até agora mesmo da participação das nossas das forças angolanas ou de investir algum recurso para as guerras noutras noutras fronteiras nunca foi discutido no parlamento quero dizer se o povo é soberano e temos essas instituições mas até agora nunca fomos tidos para as oposições realmente a guerra da Ucrânia foi uma invasão russa mas o o povo angolano está contra a guerra mas a princípio o o governo angolano esteve a favor na Rússia só depois com a posição do fogo moderando a nossa é que é possível em atenção aquilo que foi tido com publicidade e propagandas comerciais que o governo agora entenda esquecer o problema da fome o problema da desespero se fala de cima do estudo alocar mais venda para comprar armas modernas que viviam que estão a ser cruzadas na Ucrânia talvez seja isso ok essa questão vai dirigida a todos então passo a palavra ao padre Mário e depois aos ministros do Zegar é muito bem em relação a esta questão eu julgo que não podemos perder tempo a lutar com as guerras alheias temos as nossas próprias porque no período da guerra fria já perdemos tempo também com isso então nós não precisamos escolher aqui um lugar um partido um país a quem apoiar nós não precisamos apoiar devemos sempre estar de fora e ir olhando os acontecimentos do mundo e aprender com aquilo porque o que poderá ajudar a Angola apoiando a Rússia ou apoiando a Ucrânia isso já que nos valeu no período da guerra fria apoiando a Rússia apoiando os Estados Unidos então fomos pegos aí de surpresa numa guerra alheia com interesses alheios então ainda temos é de nos concentrar no nosso problema quando tivermos o nosso problema resolvido então podemos nos dirigir para os problemas alheios que por agora penso na minha opinião não ter muito impacto para nós obrigado obrigado jornalista do Zegão o apoio o apoio que Angola tem dado a Rússia eu entendo da seguinte forma quando iniciou este conflito os americanos apelaram aos países para se distanciarem da Rússia e nós temos nesse momento o presidente João Lourenço que quer estar de bem com os Estados Unidos quer ser recebido pelo presidente norte-americano e eu penso que o recuo que ele faz em distanciar-se agora da Rússia é no sentido de ver se consegue captar alguma atração ou atração por parte dos Estados Unidos já que na forma inicial os Estados Unidos quase que fizeram uma ameaça aos países que estavam a apoiar o Putin e até estavam a dizer que todos aqueles que estavam a apoiar o Putin eram também chamados líderes autocratas e dizia que depois do fim desse conflito os Estados Unidos iriam se redefinir como seriam suas relações eu penso que o presidente João Lourenço jogou de antemão e colocou de parte um aliado tradicional que é um país que onde formam os generais angolanos é o país que fornece as armas e todo o armamento militar para Angola portanto o presidente João Lourenço fez aqui um desafio isso vai de acordo com aquilo que nós já estávamos no início a falar temos um poder concentrado numa sua pessoa e o presidente tomou uma decisão no interesse pessoal dele no interesse político dele no interesse da sua política externa e não no interesse de Angola porque como disse o padre não vai alterar nada se deixamos de apoiar ou não mas para o presidente no plano pessoal no plano político e das suas convicções isto de certa forma vai de facto alterar porque havia informações que o presidente queria estar e ser recebido este ano em mês de maio na Casa Branca e estando distante da Rússia isto iria lhe facilitar agora portanto aproveitava também responder duas questões que aqui foram colocadas a primeira era sobre o que achava da Indra porque a Indra primeiro há dois fatores que fazem as autoridades angolanas a contratarem a Indra primeiro é a manutenção do poder porque a Indra é a empresa que a Angola aluga os softwares que são usados nas eleições como dizia aluga e não compra aluga porque a Indra aluga as autoridades angolanas e depois do pleito a Indra leva todo o material se por exemplo alguém quiser desafiar a Angola fazer uma auditoria para os ficheiros eleitorais neste momento a Angola a CNE não fica com nenhum material porque a Indra leva aquilo para não deixar rastros das irregularidades que foram cometidas e isto aconteceu na Colômbia a Colômbia também tinha o quadro de contratar regularmente a Indra e nas eleições passadas a sociedade civil os padres os partidos políticos saíram à rua e exigiram que o software passasse a ser propriedade do Estado colombiano e com o software é simples quando termina as eleições cada partido cada concorrente fica com uma cópia desse software e se tem dúvida é só ir no software ele próprio conta chama uma empresa e isto tudo no quadro da transparência em Angola não se faz isso porque procura-se ocultar os verdadeiros resultados eleitorais o segundo ponto que faz com que vão buscar a Indra é que também este contrato gera práticas de corrupção por exemplo só o aluguer deste ou melhor o aluguer deste software para o Estado angolano fica cerca de cento e tal milhões de dólares e elementos do gabinete presidencial beneficiam deste contrato por exemplo na Colômbia a compra de software ficou a 27 milhões de dólares quer dizer que nas próximas eleições se a Colômbia quiser novamente realizar eleições ela não precisa mais chamar a Indra porque ela já tem o software no caso de Angola se o presidente amanhã decidir que já não quer ser presidente convoca as eleições vamos ter de chamar novamente a Indra serão outros cento e tal milhões de dólares ou outra parte que vão para os elementos do partido no poder que se envolvem e usam as eleições para fins de corrupção outro ponto que me foi colocado é se tinha alguma esperança ou se devemos ter alguma esperança ainda em Angola tendo em conta o quadro que nós estamos a viver de um regime autocrático competitivo geralmente há estudos aqui que indicam que não há são raros partidos no mundo que depois dos 60 anos sobrevivem temos apenas dois ou três um partido inglês um americano que já lá contam 200 anos e temos também o partido comunista da China que se renovam no caso do MPLA já está a caminho de 50 anos do poder cada vez que o MPLA aumenta os seus anos ele vai ele vai também se enfraquecendo o MPLA não está a dotar políticas para o seu futuro e nós estamos a viver aqui o enfraquecimento também do próprio líder que os próprios militantes não se reveem a própria população não está a se rever no presidente João Lourenço o próprio presidente não está a ter um um projeto de futuro para o próprio partido fragmentou e destruturou o comitê central do MPLA o biopolítico desfigurou a OMA a JMPLA praticamente João Lourenço podemos dizer sem errar que está a se atornar num coveiro do MPLA e de forma muito antecipada e dolorosa portanto depois de 2027 é provável que até aí a menos que o MPLA vá recorrer também novamente a fraudes e irregularidades mas nós estamos num quadro em que as próprias pessoas estão a perder esperanças são as próprias pessoas que estão a trabalhar no sistema depois que vão começar a denunciar e o presidente ou melhor as pessoas que vão trabalhar como presidente podem o trair e deixá-lo cair para salvar o país portanto e outro ponto que também nota-se que estamos num sistema já de fragilidade e declínio é quando se usa a repressão se nós olharmos para a Coreia do Norte a Coreia do Norte é de longe em termos de ditatorial de longe e muito mais avançada que a Angola mas não se ouve falar que na Coreia está a acontecer repressão não se ouve falar que em Cuba e outros países da América Latina também assim violentos há repressão porque são ditaduras estáveis são regimes estáveis no caso da Angola não quando ele sente que está instável ele usa a repressão a violência para tentar impor uma ideologia tentar educar porque ele acha que com a repressão ele usa vai impor o medo nas pessoas o regime do apartheid também ele só começa a ser repressivo muito violento no fim e depois caiu e é mais ou menos o que está a acontecer em Angola portanto é provável que em 2027 mais uns dois mandatos o MPLA pode cair sair do poder e o sair do poder vai ajudar também o próprio MPLA e depois daqui mais uns anos ele volta e vai ser um partido renovado ele está estruturado para apenas sobreviver dentro do poder e fora do poder há aquele momento fora do poder muitas pessoas podem sair e etc este é o grande método portanto há ainda esperança e há sinais de declínio do partido no poder muito obrigado muito obrigado jornalista José Gama nós teríamos terminado a edição de 30 como devem perceber começamos 10 minutos mais tarde pelo que vamos terminar daqui a 10 minutos vou mandar a palavra ao doutor Zola Bando para responder as questões todas que lhe foram colocadas depois vou dirigir a palavra ao pastor Elias para terminar também depois ao padre e no final em 30 segundos aos jornalistas do Zagal sim vamos começar pela pergunta feita pelo Toi Gumb sobre a questão que tem a ver com a corrupção e pressão naquilo que nós abordamos a princípio como combater ou resolver a questão como está sim primeiro é concentrar-nos concentrar-nos desligar o microfone para fazer aqui alguma interferência pode chamar sim apostarmos seriamente na despartidização das instituições como tal fiscalizarmos como povo como cidadão e não esperarmos que sejam as instituições a quem sempre reclamamos essa despartidização vai nos facilitar o melhor exercício lutar pela independência do poder judicial só existe formalmente o poder judicial está controlado pelo partido está controlado pelo executivo então nesse contexto é impossível fazer justiça com o sistema judicial que temos então e só assim é que poderia ser possível lançar o terceiro pilar que é a questão de lutar contra as impunidades é a impunidade que faz com que a corrupção chegue ao ponto em que chegou em Angola institucionalizada então é nesta corrupção que facilita aquilo que nós usamos naquela expressão de controlar fazer pressão e controlar até certo modo a parte da oposição da sociedade em si em geral porque o angolano se sente dependente de forma que a discriminação no acesso no acesso aos serviços públicos às funções como tal nas promoções para aqueles que fazem parte das forças de segurança ou outras instituições praticamente tudo depende de de uma forma mal sana para alcançarmos nossos objetivos e considerarmos normais e entre outras a residência como deve ser o nosso foco para que deixar de ser instrumentalizados por certos grupos quando se trata de grupo incluímos todos aqueles que nos fazem pensar de forma egoísta travar o posicionamento dos outros a partir de qualquer tipo de mecanismo como tinha acontecido em Angola José Dama falou quanto às eleições quanto ao nosso o livre exercício da cidadania etc. pronto para essa pergunta a questão é deixarmos de ser conformistas como tal como tem acontecido e até agora caracterizou a sociedade angolana para seguir aceitando ser submetidos ao poder que existe atualmente fazer para que a democracia seja uma realidade porque nós em Angola falamos de democracia mas não vivemos uma democracia devemos contribuir para isto e tudo quanto se levantou aqui são quesitos que poderiam facilitarmos a melhorar a democracia como tal por isso que levantou o sistema de autocracia é uma situação que se dá de uma democracia que nós queremos construir o exercício da cidadania como tal o patriotismo como primeiro valor falou-se tanto daquilo de meter o partido em frente de metermos as instituições em frente esquecemos o patriotismo que deve ser a base para exigirmos um bem comum para pensar no melhor proteger a nossa sociedade e alcançarmos o desenvolvimento que muitos países obrigar o respeito da constituição como tal quem desobedece a primeira constituição são as instituições do Estado e são os dirigentes os primeiros desobedientes nesse país então nesse contexto é muito difícil fazer uma sociedade melhor e a partir mesmo da violação da constituição que conseguem usar a teoria de matar no homem quer dizer fazer a pressão antes execuções sumárias pressões desaparecimentos fazer com que as pessoas que estão ligadas com certa ideologia ou de certo partido tenham que desistir por causa dos interesses interesses em confronto de um certo partido que quer manter seu poder a todo custo entre outro caminho também podíamos dizer que não vai não deixa não deixa de ser parte do exercício da democracia a desobediência civil a desobediência civil pacífica como tal mas desobedecer desobedecemos as leis injustas se chama não é um direito então aplicado bem agora o amulano está habituado ou se não o amulano que só os direitos normais já violados lhe fica difícil ou complicado defender agora desobedecer uma norma injusta é uma utopia então é necessário que entendamos essa questão e entre outro é que o nosso país praticamente está em existência de grupos de pressão e é necessário pensar nisto como alternativa como já se disse há um déficit de confiança do partido no poder assim como na oposição e ser grupos de pressão porque somos como cidadãos somos verdadeiros fiscalizadores da legalidade do país e de tudo quanto é bem comum sim então resumidamente estamos obrigados a respeitar leis injustas e muito menos aceitar aquilo que não está que vai contraria a constituição com os nossos direitos e nesse contexto devemos saber o problema não está nas perguntas o problema está na resposta que nós damos a nossas perguntas muito obrigado pastor e esse tem uma pergunta agora eu posso responder o pastor o padre já respondeu a minha resposta de como para o OPC para ver as necessidades eu gostaria de dizer o seguinte vamos ter um tempo como nosso aliado mas eu sei também estou ciente que para os jovens já não há tempo já não há tempo mas é necessário entendermos que neste contexto de agora temos que utilizar muita inteligência muita inteligência para não parecermos nós temos que usar a força da razão e não há razão da força que os outros usam temos que utilizar a inteligência existe exaustão social a sociedade anual não está cansada está mesmo cansada e nós precisamos olhar para essa situação e ver como é que podemos mobilizar este cansaço da sociedade para mudanças que nós queremos que se estabeleça igual um governo um Estado democrático há necessidade de se fazer muitas denúncias para mobilizarmos cada cidadão a se fazer denúncias por exemplo hoje eu tive uma situação muito caricata alguém alguém vinha com uma companhia foi comprar um produto e trazia as faturas e por isso a Polícia de Trânsito manda parar e pela documentação ela apresenta toda a documentação mas no fim o Polícia vê que já não tinha mais nada porque já tinha a fatura tinha a documentação da carreira e essa é o Polícia de Trânsito no fim cabe dele o alvará comercial numa carreira então nós começamos a entender que há um cansaço que a sociedade já não sabe como sobreviver nessa situação toda e o faraó não tirando a resposta do bárbaro o faraó nunca vai dizer ele tem que ser forçado a dizer o faraó não vai dizer não vai e nunca em situações a não ser que haja uma conversão do coração do faraó não ser que haja uma conversão e muitas das vezes o que nos aflige na alma é que muitos dos governantes se dizem que são filhos de cristãos são cristãos alguns vão na igreja coisas desse gênero tem que haver uma transformação do coração enquanto isso não existir nós teremos problemas nós temos que exigir mais da oposição não só exigir do partido único partido da oposição não está certo que a oposição comporta-se da forma como está a se comportar beneficiar-se de carros que custam 200, 300 mil dólares de beneficiar-se e chamam-se da oposição quando estão a beneficiar e estão a ter o mesmo comportamento em termos de defenças que o partido no modelo não é possível não é possível o povo angolano não quer discurso do freio o povo angolano quer práticas e comportamentos do freio é isto que a oposição não consegue dar quando é para votar no orçamento no parlamento para os gastos do parlamento a oposição vota vota para o seu voto mas quando é para votar no orçamento do estado para a nação a oposição abstença diz a sua razão porque é que não se abstenta do parlamento do parlamento mas porque lá existem venezes para ele então nós temos que exigir mais oposição não é essa oposição que existe não são discursos são práticas a esperança a esperança esperança não pode morrer nós não podemos aceitar que mate a nossa esperança de um país que os nossos pais os nossos avós sonharam ser melhor não pode esperança tem que viver em nós porque nós sabemos que a autocracia ou a ditadura que existe no nosso país sempre vai pensar que está certo nunca vai pensar que está errado então nós não podemos perder a esperança que um dia o país tenha que mudar duro o tempo que durará haja teimosia que possa existir neste país Angola terá que mudar um dia muito obrigado padre Mário Zezal o tempo é nosso maior adversário por favor tem um minuto para responder as questões todas que a gente nesse momento é adversário mas eu disse que é aliado fala o microfone o vosso microfone se empalha ok a pergunta o que fazer na verdade podemos aqui também imitar a atitude de Arão quando Moisés voltou e dirigiu a sua voz ao palácio teve o apoio de Arão e nós também podemos ser Arão devemos apoiar os nossos heróis devemos apoiar estes Gunsta Tanaice Neutro Luther King estes que também as suas vozes estão a chegar no palácio é apoiando estes que poderemos fazer a diferença e aqui não podemos cair no pessimismo político lembremos-nos do que disseram os romanos uma gota de água acaba por furar a parede e nós sentimos isso no diálogo que o presidente da república teve com a juventude penso que em 2020 e ele fez referência de uma expressão que tinha feito o caminho nas redes sociais J-Lo em 2022 vai gostar então isso nos dá entender que são coisas muito pequenas que podem fazer grande diferença e aqui posso retomar também a pergunta anterior ou a pergunta última já que quando falo dessa nova geração que de modo satírico eu disse ignorou os conselhos da velha chica muito bem cantados por Valdemar Bastos que dizia Xem Menino não fala política quando a juventude ignorou este conselho desde a perspectiva satírica irônica aconteceu a quebra desta cultura do medo e todas as pessoas ganharam consciência dos seus deveres cívicos e dos seus direitos é a partir daí que a gente compreenda que são gestos concretos que devemos sempre nos aliar àqueles que procuram que os do Palácio 10 são para realmente verem que temos fome temos sede e que Angola caiu na condição de um Estado falhado por causa das suas más políticas públicas e da má governação e portanto eles devem saber isto aqui para responder devemos apoiar os nossos heróis estes que são chamados de lompenos e arruiceiros precisam do nosso apoio para que realmente lá o Palácio sinta que também sentimos as dores deles e a fome deles obrigado muito obrigado o jornalista e o jornalista José Gama deslumbro aqui a presença de um secretário-geral do partido político se eventualmente houver mais alguns dirigentes partidários por favor gostaríamos que se condizassem sendo sorte de que foram atingidos em algumas expressões como estas não dependamos dos partidos políticos por favor Moeta Sebastião é secretário-geral do partido bloco democrático tem alguma coisa a dizer a volta disso tem um minuto gostava de saudar a organização e agradecer pelo convite tá bom fazer aqui uma contribuição as críticas que fazem a oposição não são infundadas em seu sentido mas também o comportamento da oposição existem oposições a oposição e a oposição os partidos e outros representam em outro lugar não significa dizer que é um partido perfeito mas o meu conselho é no sentido que os partidos precisam também renovar-se sobretudo os partidos da oposição na medida sobretudo de fazer convite que não interessam apenas discursos que permitam trazer para as suas plataformas políticas cidadãos para se tornar indivindentes mas sobretudo fazer entender que o respeito à cidadania vale mais que a indivindade e nós temos claramente isso como linha de defesa é um dos valores fundamentais do outro do mundo que nós veem da cidadania e por isso mesmo a nossa interessa tanto que as pessoas se tornem indivindades mas que ganhem consciência cívica e participação cívica nos últimos anos 2021 nós percebemos que houve um lugar inconsiderável na forma como os cidadãos participaram da vida antiga e a maioria social transformou-se em termos de qualidade de participação pública em forma crítica aos partidos de poluição também deve ser pelo fato de que a sociedade ainda não conclui qual é o seu papel qual é a sua forma de participação os partidos políticos são apenas uma forma de participação dos cidadãos militais mas a maior participação e a maior qualidade disputa sobretudo de articulação exclusiva na defesa dos interesses está exatamente na forma como os cidadãos participam muito obrigado exatamente é sobre isso que eu queria só aqui o que eu queria os cidadãos precisam esperar que um partido diga vamos a uma administração sempre certo que os direitos sonegarem que são direitos que serão não são direitos políticos muito obrigado senhor Márcio Sebastião secretário-geral do Bloco do Ministério agora voltamos à comunicação de José Carmo para em 30 segundos de gremio que é aquilo que tem a título da conclusão bom como conclusão eu apelaria que a Angola promovesse reformas promovesse que fizesse tudo para que implementássemos um verdadeiro estado de direito e democrático e que libertasse também os presos políticos que temos tanais neutros e outros que têm estado a ser perseguidos também era necessário apelar aqui também ao presidente da república que faça que possa produzir um estado em que ele próprio possa sobreviver a este estado tivemos o exemplo do presidente José Eduardo dos Santos que criou este estado de Frankenstein e esse estado depois acabou por engolir também ele próprio e portanto é necessário que se apela ao presidente João Lourenço que reforme mesmo o estado angolano mesmo que em um ano em meses ele pode ainda lançar as bases para que isso de facto se efetive e que torne a polícia nacional numa verdadeira polícia republicana e não uma polícia política que está a se tornar um instrumento de repressão do poder e sobretudo para penalizar as pessoas que não concordam com o poder político Muito obrigado Dona Lista José Gama Dona do Clube de Capa Algumas palavras em 3, 4, 5 segundos o doutor Zola Bande também em 3 segundos daremos a palavra ao padre Mário Cesar Gostaria que tecesse simplesmente uma pequena consideração que devemos entender que devemos entender que todos somos fiscalizadores do destino do país e também somos partícipes daquilo que poderia ser o bem-estar e a nós cabe garantir o que a sociedade de Vindora poderá ter como benefício e nesse contexto que não devemos olhar com indiferença essa realidade não é não é não há necessidade de sermos políticos mas podemos participar para mudar as políticas do país e porque se hoje para o partido que nos governa denunciarmos que há fome no sul do país primeiro vão dizer que isto não é verdade e se aceitarem e confirmarem que é verdade talvez a resposta será avisa esses comunidades que como ao menos em vez de encontrar solução para aquele que tem forma então a questão é essa preocupação não podemos é temos que preocupação temos que pensar no país pensar no cidadão pensar na nação e agirmos como verdadeiros seres humanos que estamos interessados em ver um futuro melhor para todos muito obrigado doutor padre 5 segundos mais do que isso é pecado penso que o padre já não está quero aproveitar a ocasião para agradecer a presença de todos é verdade que nós todos juntos somos poucos para ajudar a transformar o país que é de todos nós muito obrigado observador da imprensa pelo convite e agradeço a presença dos meus convidados preletores pastor Elias Isaac doutor ministro e advogado do Zola Bambi padre Mário Zezano e jornalista José de Gama muito obrigado José Gama e também o Padre Gisano, pelo fato de ter atendido ao nosso chamamento e pudermos discutir a volta dos nossos problemas. Também queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam através da nossa página do YouTube, do Facebook, assim como também agradecer o movimento símbolo de comunidade que também esteve aqui a transmitir o evento, assim conseguimos atingir mais cidadãos que não podem fisicamente estar aqui e levar a nossa palavra à Lei Frutena. Quanto a luz do Observatório da Imprensa, estamos agradecendo por todos e todas que vieram mesmo com a chuva a oportunidade de deslocar-se aqui ao editor das Irmãs Paulinas e esperar que, num futuro breve, possamos novamente convocar-nos para mais um outro tema de reflexão. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.